Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, feijão aqui na área. Hoje eu vim trazer a Betfair, que eu já conheci há bastante tempo, né, já tinha ouvido falar da Betfair, mas resolvi operar com ela agora há pouco tempo. Eu uso a Betfair, uso a Betano, que eu gosto bastante da Betano, e a Bet365, que é uma das que eu mais uso. Então, primeiros dias eu testei a Betfair, então me cadastrei tranquilo, sem nenhuma burocracia, coloquei meus dados, mandei a foto do meu documento, super tranquilo, aí operei, fiz um lucro, saquei, esse dinheiro já caiu na minha conta, então, super tranquilo de operar. Se você já sabe como que faz esses caminhos, né, cara, o vídeo aqui eu não vou te mostrar esse passo a passo, porque não é pra isso, mas se você já é do mundo de apostas, fica tranquilo que a Betfair funciona super bem com isso. Inclusive, tem mais opções que a Betano, de banco, e mais opções que a Bet365. Isso eu achei bem legal. Dito isso, vamos pro mercado que eu quero falar pra vocês, que é o mercado de você programar a sua aposta, isso eu não vi em lugar nenhum, nenhuma outra casa, não sei se tem, mas isso aqui na Betano é sensacional, vou te mostrar o caminho, como é que você faz isso. Primeiro, você precisa entender que a Betano tem dois mercados, digamos assim, né. O primeiro é o mercado de esportes, que é aquele que a gente já tá acostumado, você faz a sua entrada, digamos assim, contra a casa, né, a favor ou contra a casa, enfim. Aquele que a gente já sabe, né. Você pega um jogo lá, vou dar um exemplo agora, Palmeiras e Flamengo, que é o jogo que eu vou usar como exemplo aqui. Palmeiras e Flamengo, vou imaginar que você tenha certeza que vai sair um gol. Só que você queria pegar uma odd, pelo menos, cara, 1.30, pra valer a pena. Se a gente for aqui no Palmeiras e Flamengo, hoje, aqui eu vou mostrar a diferença pra vocês, tá. Futebol real, ó, Palmeiras e Flamengo aqui. Então, vamos lá, gols. Ó, tá pagando uma odd de 1.06, que é uma odd muito baixa. Aí você quer entrar nesse mercado só quando a odd tiver 1.30. E aí, o que a gente faria normalmente? A gente teria que acompanhar o jogo, esperar esse mercado chegar a 1.30, pra aí sim fazer a nossa entrada. E olha que da hora isso que a Betfair tem. A diferença é que ela não é aqui na aba de esportes, é na aba de exchange. Então, a gente vem aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai procurar o jogo do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras. A gente vem aqui, Palmeiras e Flamengo. A gente vai pegar o mercado de gols também aqui. Você vai ver que tá a mesma cotação. Mais de zero gols. Beleza, tá até um pouquinho maior. Tá 1.08. E aqui, aqui eu já deixei feito, mas aqui ele vai vir 1.06. Eu vou, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Beleza. Tá vendo 1.06, é a cotação normal. Eu posso sugerir, digamos assim, uma odd. Então, eu posso vir aqui a 1.50 e colocar 10 reais. Então, o que que acontece? Quando o jogo, se o jogo, e isso é legal porque tem algumas proteções, isso ajuda a gente. Só que tem um pequeno ônus também que eu vou falar pra vocês. Então, vamos imaginar que o jogo vire 0 a 0. E aí, só no segundo tempo, essa odd vai bater 1,50. Quando ela bater 1,50, automaticamente a casa vai fazer a aposta pra você, por você. Então, você não precisa ficar acompanhando o jogo, você pode fazer outras coisas. Se você estiver trabalhando, enfim. Você consegue deixar programada já a sua entrada. Isso é sensacional. E, ah, vamos imaginar que, pô, com dois minutos de jogo, saiu um gol. A nossa aposta, ela é devolvida. Porque já aconteceu aquilo que a gente tinha falado que ia acontecer, só que isso aconteceu com uma odd muito, muito abaixo. Então, a nossa aposta, ela é devolvida. Só que o que acontece se não sai o gol é red, não tem o que fazer. Se for 0 a 0 o jogo inteiro, é red. E aí, vamos imaginar que virou o segundo tempo, né? Aí, a casa vai fazer a aposta pra gente. Vai aparecer o cashout normal, você vai poder dar o cashout. Só que se a sua aposta for vencedora, a Betfair vai cobrar de você uma comissão de 6,5%. Eu não sei entender ainda exatamente por que isso. Não sei se é 6,5% quando você estiver vendo esse vídeo ainda. Então, é legal você se informar sobre isso. Mas ele cobra 6,5% da sua aposta vencedora. Se ela for vencedora. Então, nesse caso aqui, ela vai cobrar 6,5% de 15 reais. Então, ela vai cobrar 6,5% de 15 reais. Porque a sua aposta, nesse exemplo aqui, a gente está apostando 10. Se você bater, vai dar 15. Ela vai cobrar 6,5% desse 15. E aí, o que sobrar, né? De 15 menos 6,5% é o que vai ficar na sua conta como aposta vencedora. Eu acho isso muito bom. Mesmo com essa comissão que a gente tem que pagar pra casa, eu acho muito bom. Porque eu já perdi várias oportunidades por não estar acompanhando um jogo. Às vezes, estar trabalhando. Às vezes, não querer acompanhar mesmo o jogo. E se você programar a sua aposta, é sensacional. Então, eu achei isso muito legal. Isso funciona. Eu acabei de tomar uma devolução hoje, no jogo do Atlético Mineiro e Goiás. Que eu apostei que ia sair pelo menos um gol. Só que eu queria mais ou menos esse exemplo aqui. Eu queria uma odd um pouco mais alta, que a odd estava muito baixa. E por mais que tenha demorado pra sair o gol, a odd não estava naquilo ainda que eu queria. Então, como o gol do Goiás saiu antes daquilo que eu tinha falado, eles me devolveram a aposta integralmente. Então, cara, funciona bem legal. Achei muito bacana isso. Estou explorando outros mercados aqui da Betfair. Tem coisas bem bacanas. Mas nesse primeiro momento, eu quero falar isso. Esse vídeo é legal porque você consegue aprender a programar a sua aposta. Lembrando que se a sua aposta for vencedora, você vai ter uma comissão aí pra pagar pra casa de 6,5%. Que é automático. A aposta é vencedora. O que cai pra você já desconta esses 6,5%. Isso vale pra todos esses mercados, tá? Espero que você tenha gostado. Se fez sentido pra você, já sabe. Daquela moral, curte, compartilha, comenta. Valeu!